Deputado Estadual Aldo Demarque, quando será reaberto o banco de sangue da Santa Casa de Rio Claro? Nós estivemos fazendo uma visita ontem na Santa Casa para verificar a adequação que a vigilância sanitária tinha pedido que a superintendência, o provedor da Santa Casa, a instituição fizesse naquele local. Naquela reunião que nós fizemos com a secretária da Saúde, que o provedor, o professor Zé Carlos Cardoso, esteve conosco, foi garantido de que, e ele precisava da garantia, de que quem fosse investido lá, realmente a garantia de que o banco de sangue seria reaberto. Foi feito esse acordo, o provedor garantiu que em 60 dias, que venceria dia 31 de janeiro, estaria pronto a adequação. Nós estivemos lá ontem, infelizmente, por uma questão da chegada dos novos equipamentos também, que já estão lá encaixotados, houve um atraso no cronograma. Mas a garantia de que daqui 15 dias já está totalmente adequado dentro das exigências da vigilância, a equipe da vigilância será convidada a vir fazer a inspeção. E acredito que, tendo um laudo sem nenhuma, que a própria Santa Casa tenha atendido tudo aquilo que estava previsto, eu acho que até no final de março nós teremos já um sinal verde para a reabertura do banco de sangue. Foi uma luta de mais de um ano que o deputado esteve acompanhando. É, porque o banco de sangue foi fechado há um ano. Nós praticamente tomamos conhecimento do que tinha acontecido e tudo, a coisa de uns cinco meses atrás. Foi onde nós, em conversa com o governador, ele nos agendou com o secretário da Saúde, e houve esse desdobramento, houve esse acompanhamento. Eu quero aqui ressaltar aquele grupo de Mais Vida, que é o pessoal que faz um trabalho voluntário, liderado pela doutora Alicia Monaco Perim. Quero cumprimentar esse grupo, que eu acho que foi significativo. Eu estou entregando essa semana mais de 10 mil assinaturas no abaixo-assinado que eles fizeram na cidade, para mostrar realmente para o governador que não é a vontade do deputado, do provedor da Santa Casa, de meia dúzia de pessoas. É a comunidade, né? E eu quero aqui cumprimentar também os órgãos de divulgação, que é o caso de vocês, né? O grupo JC tem dado uma cobertura muito grande nisso, porque isso chega no gabinete do governador, né? Através do matutino, através da própria internet, ou então da rádio, e verificar que há um clamor popular em cima disso. Nós apenas estamos sendo um instrumento, um elo de ligação entre o governo e a vontade da comunidade. Então eu acredito que vai ser uma grande vitória de todos nós. Legenda Adriana Zanotto